Olá! Você sabe aquele exame que você faz no consultório oftalmológico, onde o médico pergunta para você, é melhor esse ou esse? Você já ficou na dúvida? Você já achou muito igual tanto uma lente quanto a outra? Você sabia que isso é normal? Bom, se você não sabia, fica comigo nesse vídeo de hoje que eu vou te explicar algumas dicas para você ficar mais calmo, mais tranquilo e fazer um exame muito melhor para você ter um resultado visual nos seus óculos melhor. Para quem não me conhece, meu nome é Arthur Farachi, eu sou médico oftalmologista aqui na cidade do Rio de Janeiro e desenvolvi esse canal justamente para compartilhar com vocês conteúdos, conhecimento sobre a parte oftalmológica e poder, de alguma forma, ajudar pessoas que têm menos acesso ao médico oftalmologista ou para tirar dúvidas de quem tem algumas dúvidas sobre algumas doenças e afecções nos olhos. Assim, promovendo uma melhor saúde ocular para quem assiste aqui o nosso canal. E o vídeo de hoje eu resolvi fazer sobre o exame mais famoso que a gente tem no consultório, que é o popular exame de vista, que é o exame de refração. É o exame que a gente faz para aferir o grau do paciente. Muita gente fica nervosa na hora, fica muito na dúvida entre uma lente e outra, acha que é muito parecido e às vezes fica se cobrando. E eu resolvi fazer um vídeo para dar umas dicas para você ficar bem tranquilo em relação a isso. Primeiro, é extremamente comum você ficar na dúvida entre uma lente e outra. E por que isso é comum? Porque por convenção, aquele aparelho que a gente usa para ver o grau dos seus óculos, ele tem uma variação de 0,25 em 0,25. E não necessariamente o seu olho vai variar de 0,25 em 0,25. Imagina se o seu olho varia 0,12. Você vai ficar exatamente na metade entre uma lente e outra. Então é muito igual, é muito parecida a imagem de uma lente e de outra. Se isso acontecer, fica bem tranquilo. É só você comunicar ao médico. Ele vai saber conversar com você e escolher a melhor lente para você. Você não precisa ficar nervoso por isso. Uma outra dica muito importante para esse exame de refração são para os pacientes diabéticos. Se você é diabético, saiba que para fazer um exame de refração bem feito e fidedigno, a sua diabetes tem que estar pelo menos abaixo de 180. Acima de 180, a diabetes causa algumas alterações no interior do seu globo ocular que vai fazer com que o grau não seja exatamente aquele. Então o recomendado para que o seu óculos saia um óculos devidamente para você é que a sua glicemia esteja pelo menos menor do que 180. Então se você está com aquela diabetes descontrolada que um dia dá 200, um dia dá 250, espera, controla, vai no seu endócrino, tá? Regula melhor essa diabetes para depois você fazer o exame de vista. Porque existe casos de pacientes que fazem o exame de refração com a glicemia descontrolada, faz um óculos, quando vai ver o óculos não está legal, não está enxergando bem. Porque causou algumas alterações no interior do globo e o grau que foi medido naquele dia não é o grau exato que você tem na verdade, tá? A outra dica, uma terceira dica que eu vou dar é para o paciente que usa a lente de contato. Muita gente usa a lente de contato e não tem óculos. Isso já é um erro, tá? A lente de contato ela é uma alternativa ao uso dos óculos. Todo paciente que tem lente de contato deve ter óculos. Até porque graus elevadíssimos de lente de contato, né? 5, 6 ou para cima. Se você não tiver óculos, tiver algum problema que você tem que ficar 5 dias ou uma semana sem colocar as lentes, como é que você vai andar na rua? É muito difícil. Então você tem que ter um óculos de reserva. Bom, para quem usa lente de contato, se for lente de contato gelatinosa, o aconselhado é que você fique pelo menos 24 horas sem a lente nos olhos. Justamente porque a lente fica apoiada na córnea e isso pode causar algumas alterações na sua córnea e também causar alterações no resultado desse exame de refração. Se por acaso você for usuário de lente rígida, esse período é um pouquinho maior. O recomendado é que você fique umas 72 horas sem as lentes para poder fazer um exame de refração bem feito. E por fim, eu vou dar a dica mais importante. Quando você fizer o exame de refração, pisque. O piscar é fundamental. Muitos pacientes ficam tão nervosos fazendo o exame que eles não piscam. Quando você não pisca, você não lubrifica a superfície da córnea. Não lubrificando a superfície da córnea, você cria um meio heterogêneo que é o filme lacrimal. O filme lacrimal tem que ficar lisinho, perfeito na superfície da córnea para não ter nenhum tipo de ranhura, de alteração naquela superfície que é a primeira superfície de contato da luz com os meios de refração do seu olho. A lágrima é importantíssima nesse momento. Então, piscar é fundamental para você fazer um exame de refração bem feito e escolher o melhor grau para os seus óculos. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você gostou, dá um like. Se você conhece alguém que vai fazer exame de vista por agora, compartilha com essa pessoa, dá essas dicas para ela. Isso vai ajudar ela a fazer um exame muito mais tranquilo e ter um resultado nos óculos muito melhor. Tá legal? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho